Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem opinião, tem bastidores, enfim, antes de tudo se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aí aos 20 mil inscritos. Todo mundo falando de novo, Guilherme, novamente a história da Claudete, sim, porque todo dia tem uma história envolvendo os bastidores do programa Vou Te Contar, apresentado pela Claudete Troiano na Rede TV. Mas antes, deixe seu joinha, seu like aqui, se inscreva, que é muito importante. O programa da Claudete Troiano pode ser cancelado pela Rede TV a qualquer momento, já está no sinal vermelho mesmo, dentro da emissora. TV, como eu já disse aqui várias vezes, é faturamento, audiência e acordos comerciais. O Vou Te Contar, apresentado pela Claudete Troiano, entrou no sinal vermelho na Rede TV. A atração pode ser cancelada a qualquer momento por desgastes entre o patrocinador master, que é o Sidney Oliveira, o dono da Ultrafarma e a emissora. As informações são da jornalista Fábia Oliveira. O Aqui Tem Fofoca, o YouTube e o site, acompanha diariamente os bastidores da atração, porque nós temos fontes lá dentro, né? Que desde a sua estreia não empolgou, e tanto nos índices de audiência como repercussão. O programa não repercute, não tem coisas positivas para falar do programa da Claudete, reiterando a qualidade, o profissionalismo, o talento da Claudete, a bagagem que a Claudete Troiano tem na TV. Ninguém elogia a atração, que tem uma hora e quinze minutos no ar e mais de vinte e cinco minutos de comercial. E eu não estou aqui discutindo o talento da Claudete ou não, estou apenas pontuando os fatos, né? A audiência, perto do zero, também jogou um balde de água fria no Sidney Oliveira. Para os mais otimistas, a atração bateria média entre 0,8 e 1,2 pontos na Grande São Paulo. Isso não está acontecendo. A RedeTV lotou de merchandising do programa, tirando o patrocinador máster da jogada por alguns momentos. Então, o Sidney Oliveira, que é o patrocinador máster do programa, às vezes está em descanteio, está ali de stand-by, né? O contrato vai até o dia 31 de dezembro. Entretanto, fontes garantem que o programa pode sair do ar antes do prazo, porque Claudete já estaria se movimentando para voltar para uma outra emissora, que é um outro assunto, uma outra notícia que eu vou dar também. Hoje é tudo isso, né? E vou aproveitar aqui também um balo. A RedeTV cortou 35% dos salários dos jornalistas, né? E mais uma medida para reduzir as despesas. A RedeTV cortou em 35% dos salários dos jornalistas contratados como PJ, que são as pessoas jurídicas, né? Que não têm carteira de trabalho assinada. O que aumentou a revolta dos funcionários da empresa de Almilcre e Marcelo nessa terça-feira, dia 20, no caso, ontem, né? Conforme o site Notícias da TV, semana passada, a emissora já havia enviado e-mails para os empregados com carteira assinada com a minuta de um acordo para uma nova prorrogação da redução de 25% dos salários em mais 60 dias, totalizando oito meses de corte. De acordo com o Sindicato do Jornalista de São Paulo, 20 profissionais do jornalismo contratados pelo regime CLT não aceitaram prorrogar a redução e se recusaram a assinar o acordo. Os funcionários PJ costumam ser aqueles com os maiores salários da redação, como âncoras, repórteres especiais e profissionais que ocupam o cargo de chefia. Caso não aceitem a redução, eles têm apenas a opção de pedir demissão, já que não são protegidos pela lei da CLT. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo repudia mais um ato imoral e desumano da Rede TV. Hoje, no caso, dia 20, ontem, os jornalistas contratados como PJS receberam aditivos aos contratos com reduções de até 35% por tempo indeterminado, reclamou o Sindicato em nota. Então, a Rede TV é o olho do furacão. Tem mais notícias da Rede TV nos próximos vídeos. Então, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Segue nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Lembrando, toda a história da Claudete, estou acompanhando desde o primeiro dia. Não é perseguição, não é inveja, não é nada. É jornalismo. A gente faz jornalismo factual. Eu faço jornalismo factual. Eu cubro o que está acontecendo no momento. E de notícia importante nas TVs hoje, ultimamente, é só a Claudete troiano mesmo. Se inscreva, compartilhe, dê like. Seis e meia hoje, farei nossa live. Tem umas novidades vindo por aí. A gente vai, aos poucos, alinhando e contando para vocês. O Depois da Meia Noite estreia no dia 1º de novembro. Tá bom? Eu fico por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.